E aí meus assistidores massa estamos aqui para mais um vídeo massa da atualização do TRD que saiu ontem e já tem essa tela aqui nova eu vou apertar no X eu não vou apertar em aceitar porque eu não quero e depois de seis meses né quase sete saiu aí atualização do TRD e a gente vai ver aqui o que é que chegou de novo eu não olho nunca no Play Store que é eu gosto de ver já tô vendo tá diferente o menu aqui esse caminhão aqui eu tava porque o último vídeo que eu fiz TRD eu tava com uma moriçoca né é a moriçocona do cabelo né o raça negra hein chacana vamos sair da carga aqui e vamos ver se veio primeiramente caminhão novo né ônibus não olha aqui um DX 51 é um dafe velho e eu já trouxe esse caminhão aqui ele do lado do canal doidinho tá praticamente do mesmo jeito e o de doidinho já tava mais bem feito que tinha o nome XL né ou é XF e ele veio como cavalinho e como truque também porém eu nunca vi um truque dafe tá ligando é ele dá uma buzinadinha agora quando você seleciona eu vou comprar uma carretinha dois eixos e um dafezão né vamos ver se na oficina vem alguma coisa nova e olha o interior aí aí o interiorzão bacana velho ficou massa ficou massa vamos lá na oficina eu tô vendo nada diferente no menu no gráfico no áudio eu acho que a única coisa que veio foi correções né de alguma coisa sei lá algum boco que tem aí algum bug que nem a galera fala bug a letra não existe a letra é ã é u é bug bug não existe a letra ã e é louca ó veio três tetos esse é o mais feio parecendo um besouro ó massa é esse aqui é é é mudar a cor dele amarelo não que você já disse que não gosta mais de cheiro azul que eu já vi um dafe azul então eu tinha azul o sistema de cores tá do mesmo jeito fumei e aqui eu vou tirar ele com dois eixos mas você pode botar um trucadão como eu vou com a três eixos ou com a dois eixos deixa atrás eu tinha ele toquinho mesmo tá ligado e para a lama do mesmo jeito e é eu acho que foi esse tempo todinho para atualizar e só botaram só um caminhão novo que eu acho que já estava modelado há muito tempo tipo em novembro a última atualização foi dia 15 de novembro parece e esse tempo todinho só botaram um caminhão que já em novembro já estava modelado eu acho tá ligado meus patrões diretão é o mesmo muitos vem perguntar assim velho e lá as paradas lá do canal do doidinho será que vai funcionar aqui os monos não pode falar será que vai pegar monos aqui e aí eu vou testar e traga aí no próximo vídeo se você não quiser testar logo antes e a roda tá aí você bota cromada cinza escuro e botar as capinhas de porca copiar gira para o outro lado aperta na roda cola e aí eu e todas as rodas são iguais e enfim não mudou nada e se você ia instalar agora atualização animado eu desculpa aí eu dizer mas não mudou nada no jogo e daqui a pouco eu vou dirigir vamos ver né sim realmente mudou alguma coisa aqui já tá pronto cavalinho eu gastei 38 mil e ele é bem 400 mil parece e aqui na dozeixo não tem o que fazer não é só botar lameirão pintar botar as rodas em uma lanterna só é isso aí o azul tá eu vou colar as rodas que eu já tinha copiado lá eles podiam ter resolvido o tráfego de veículos né que é todo doido velho os ônibus doido lá tudo corredor demais eu vou fazer uma comparação depois desse jogo aqui versus o TR é o drive jobs alguns testes aqueles testes que eu faço um versus o outro gastei mais 13 mil e o conjuntão ficou assim vivendo intensamente o lameirão aí ó antenazinha px do outro lado tal arqueamento massa botei um interclima como é que um caminhão desse não tem ar-condicionado filha e afrenta o bicho aí ó o do canal doidinho eu acho mais topo eu não vou mentir só o interior que fica sem né lá no lá no chanel será que corrigiram o o jeito de passar nos quebramolas acho que agora vai passar suave né ônibus olha lá ó vê como ele passou suave passou filho da gota nenhuma não mexer nessa parte aí ó ele entrou aí de novo velho esse ônibus já deu duas voltas aí ele arrudei ali e vem lá pela outra rua de onde ele veio olá 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 de novo passar na lombada de novo vê será que ele vai entrar direito de novo ele e esse carro azul ó o ônibus não foi não vai ó lá vai de novo oxi oxi deu outra volta velho é que o seito ele tá esquecendo os passageiros eu acho ó lá vou vim pra cá vou ficar mais perto agora quero ver se ele vai tombar meu caminhão que ele faz a curva meio tá ligado não sei porque ele não consegue passar no que é bom GT-S2 ele passa de boa na lombada e os pneus rodam, parece que aqui os pneus dele não rodam não eles vão deslizando mesmo lá vem o carro arrasou de novo sinal vermelho, verde entrou de novo que notificação sinal verde tá vermelho quando ficar verde ele sai se botar no modo foto, será que ele sai? ah não, porque o sinal tá vermelho mas eu quero ver se ele vai tombar meu caminhão ou se ele vai direto se ele entrar de novo é porque ele é bem oxe oxe caba besta né então é isso aí galera, a única atualização que vem foi um caminhão novo e só, e algumas correções de alguma cor que eu não sei o que é tamo junto e é nóis adeus